Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A produção da indústria cresceu em 10 dos 14 locais pesquisados em março. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniela Almeida, ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Jaime. As maiores altas ocorreram nas indústrias do Amazonas, com crescimento de 22,2%, e nas indústrias da Bahia, com alta de 8,1%. Também tiveram expansão as produções da região Nordeste, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Rio de Janeiro e também São Paulo. Na contramão, recuaram as produções de Goiás, Pará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Na semana passada, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que a produção industrial brasileira cresceu 1,4% em março, em relação ao mês anterior. Este avanço foi o maior desde janeiro de 2014. Para ver a pesquisa completa, basta acessar o site do IBGE, que é o www.ibge.gov.br. Jaime. Daniela, agora teve alteração na agenda da presidenta, não foi? Exatamente. Neste momento, ocorre uma reunião da presidenta Dilma Rousseff com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Miguel Rousseff, e também o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, aqui no Palácio do Planalto. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República informou há pouco que vai ser anunciado um crédito de 5 bilhões de reais com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, a micro e pequenas empresas. Em mais alguns minutos, o presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, vai conversar com a imprensa e explicar como os empresários vão poder acessar esses recursos. Entre os critérios está o impedimento dessas empresas demitirem funcionários. Daniela? Sim, Jaime. Pois é, essa coletiva do ministro acaba de começar e a gente já tem imagens ao vivo. Vamos acompanhar essa entrevista do ministro. Presidente da República, o resultado de uma deliberação do Codefat ontem, do Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, em relação à criação de linhas de crédito para capital de giro, para pequenas e microempresas. Já há bastante tempo, nós temos trabalhado no sentido de reconhecermos a necessidade de ofertarmos linhas de crédito a custo razoável para pequenas e microempresas no sentido de assegurar emprego. Esse é o tema central que envolve o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Quer dizer, a preocupação é criar medidas para o emprego, de tal forma preservar empregos numa situação, num momento de dificuldade e estimular contratações, especialmente da juventude brasileira. Estas linhas de crédito de capital de giro que foram aprovadas ontem, elas buscam colaborar nos dois sentidos. Nós estamos, a partir de ontem, portanto, disponibilizando 5 bilhões de reais, 3 bilhões através do BNDES, 2 bilhões através do Banco do Brasil, com taxas de juros até 19,5%, de 17,5% a 19,5%, com prazo de carência de pagamento de 3 a 4 anos, desculpe, para pagamento de 3 a 4 anos, e uma carência de 6 meses a 12 meses. E estas linhas estão limitadas a empresas, pequenas empresas, com faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais. 30% desses contratos devem ser realizados com empresas de até 360 mil, que são as microempresas. Qual é a novidade, 30%, dos contratos? Qual é a novidade importante? É que, para além de nós estarmos devolvendo uma demanda do setor, que é capital de giro, a um custo reduzido, abaixo de preço de mercado, nós, nessa relação de diálogo, estabelecemos uma contrapartida. As empresas que contratarem esta linha de crédito, elas assumem um compromisso, e esta é a contrapartida, de preservação de empregos, do número de postos de trabalho, por até 12 meses, a partir do contrato. E esta é uma condição importante, é uma contrapartida do esforço de liberação de um capital de giro, um custo mais barato, buscar um equilíbrio entre esta contrapartida de manutenção de postos de trabalho durante 12 meses, e a segunda contrapartida é um compromisso de até 6 meses da contratação, a partir da contratação, esta empresa deverá, as empresas que têm de 10 empregados a mais, contratar um aprendiz, este aprendiz é um jovem de 14 a 24 anos, que tem uma condição especial de contratação, ele deve preservar a sua condição de escolaridade, realizar um curso de profissionalização, e ao mesmo tempo ter a sua carteira assinada pelas horas que ele trabalha. Nós estamos estimando, com dois critérios, uma contratação média de 50 mil reais por contrato, a média que nós dispomos são 15 empregados para esse perfil de empresa, nós estamos trabalhando com um cenário, portanto, que na medida em que esses 5 bilhões sejam contratados, nós imaginamos sim que vamos contribuir para a preservação de um milhão e meio de postos de trabalho, e vamos estimular a contratação de até 100 mil jovens no país, o que é muito importante nesse momento. Então, nós estamos colaborando para a manutenção e a viabilização dessas pequenas e microempresas, que buscam e precisam de capital de giro, a esta taxa reduzida, e equilibramos isso com esta contrapartida, manutenção de postos de trabalho e contratação de um jovem aprendiz. O SEBRAE tem um papel fundamental nessa articulação, o presidente SEBRAE, FIF, vai falar, tanto o Pronatec quanto o SEBRAE tem uma tarefa importante nesta operação do jovem aprendiz. Esta iniciativa, esta medida para o emprego, a ela se somam, ou ela se soma a outras medidas. Recentemente, a presidenta Dilma Rousseff, decreto publicado em 4 de maio, ela amplia a condição de contratação do jovem aprendiz no país. Em decreto, ela permite que os jovens aprendizes possam ser contratados e exercitarem a sua atividade prática fora da empresa contratante. Para que vocês tenham uma ideia, isto, a nossa equipe técnica dá conta de uma ampliação de até 168 mil novas vagas para jovens aprendiz a partir desta possibilidade. São empresas que, por conta de restrições, por motivos de segurança, não podem contratar os jovens. E, a partir desta liberação, essas empresas poderão contratar os jovens e ele vai prestar o trabalho prático em empresas de outra natureza. Serviço público, ONGs e outras atividades do terceiro setor, o que é muito importante. E, por fim, o PPE, que todos vocês conhecem, são mais de 58 mil e 300 trabalhadores protegidos no PPE. Todos nós sabemos que, para termos mais emprego, é preciso mais economia. Que a melhor política de emprego é a melhor política econômica. E é uma prioridade da presidenta Dilma de recuperação da economia. Em paralelo a isto, estas medidas são medidas adicionais que, na nossa avaliação, têm um papel importante para a preservação do emprego naquela que é um setor que emprega na relação capital investido e emprego. A melhor relação possível, que são as micro e pequenas empresas. E, ao mesmo tempo, ampliar oportunidades para os jovens e a juventude brasileira se aproximarem e terem uma relação qualificada no trabalho. Portanto, esses foram os informes que nós apresentamos à presidenta Dilma Rousseff. Essas linhas estarão em operação, já na semana que vem, pelo BNDES e pelo Banco do Brasil. É um esforço importante do CODEFAT, de todos os conselheiros das centrais sindicais, representação empresarial, de reconhecer as nossas dificuldades e liberar, com presteza e agilidade, linhas de crédito muito importantes, num volume importante de 5 bilhões de reais. Então, é isso rapidamente. Por favor, Fifi. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao ministro Miguel Rosseto e ao secretário executivo Cláudio Puti, do Ministério do Trabalho. Cláudio, que inclusive foi o relator da lei, quando deputado, da lei que fez a grande universalização do simples. Portanto, essas conversas, elas vêm andando com o Ministério, a partir de um diagnóstico muito sério. O crédito não chega para a micro e a pequena empresa. Quando os bancos dizem que não há tomadores do empréstimo, de fato, não há tomadores do empréstimo para a taxa de agiotagem, que hoje se pratica no mercado, voltadas à micro e pequena empresa, onde a taxa para capital de giro é da ordem de 4% a 5% ao mês. Portanto, quem pegar dinheiro nesta taxa, quebra. Segundo, a micro e pequena empresa, ela tem se virado no financiamento das suas atividades, através, primeiro, do financiamento do fornecedor. É o fornecedor que dá prazo para ela fazer o giro do seu estoque. Segundo, ela recorre, vejam bem, ao cheque especial, que hoje é uma taxa absurda. Terceiro, ao cartão de crédito, que hoje eu vejo que bateu a taxa de 464% ao ano no cartão de crédito. Portanto, dentro desta situação, esta notícia é de extrema importância, porque é a primeira vez que o FAT, por decisão unânime de seus conselheiros, encaminha recursos para financiamento de capital de giro, porque estas linhas são voltadas normalmente para investimento. Exatamente atendendo a necessidade de dar um oxigênio para a economia, neste momento de dura travessia, principalmente para micro e pequena empresa, para poder segurar o emprego. Daí, a medida é inovadora, sob o aspecto da liberação de recursos para capital de giro. Segundo, para micro e pequena empresa, porque normalmente esses recursos serão liberados por BNDES, que por sua característica, acaba operando muito mais com as grandes empresas do que com as micro e pequenas empresas. E o terceiro ponto é um fato extremamente inovador. Normalmente existe o que nós chamamos de reciprocidade no sistema financeiro. Quando você vai tomar um crédito que seja mais favorecido, o banco costuma vender seguro, costuma vender título de capitalização, costuma vender previdência. Leva uma cota de previdência para poder ajudar no crédito. Aqui nós estamos criando a reciprocidade social. A reciprocidade é exatamente o fato de a manutenção do número de empregos das empresas que acessam este crédito por o prazo de um ano. E segundo, a contratação de um menor aprendiz. A lei de aprendizagem obriga as médias e grandes empresas a ter um aprendiz. Mas nunca incentivou e nem obrigou a micro e pequena empresa a ter um aprendiz. E uma micro empresa é uma macro família. É o ambiente ideal para que este jovem venha a ter uma iniciação no mundo profissional. E chamo a atenção do seguinte fato. É o melhor lugar para ele aprender empreendedorismo, porque ele trabalha perto de quem decide. Não é como nas grandes empresas, cuja relação dos funcionários é absolutamente institucional. Na micro e pequena empresa é pessoal. Isso ajuda na orientação. E aí entra o SEBRAE. Por que eu estou sentado aqui? É exatamente para poder ajudar no trabalho da reciprocidade social, do aprendiz de empreendedorismo, que é esse conceito do projeto. E essa visão do SEBRAE entrando é exatamente para nós trabalharmos orientados em 89 municípios brasileiros, preferencialmente 81 municípios brasileiros, que são os municípios que estão no mapa da violência, que é exatamente a falta de oportunidade do trabalho do jovem. Portanto, a micro e pequena empresa vão cumprir um papel social de tamanha magnitude, que é exatamente esse conceito da aliança que foi feita entre o Ministério do Trabalho, os recursos do FAT e a ação da rede SEBRAE em todo o território nacional. É o que eu tinha a dizer. Senhoras e senhores, tudo bem? Alguma pergunta? Ministro, eu queria saber qual vai ser o valor da taxa de juros desse financiamento, desses 5 bilhões? 17 a 19,5 ao ano. Obviamente, a nossa expectativa é de 17,1 a 19,5 ao ano. Isso. Nossa expectativa é de queda dessa taxa, na medida em que a nossa expectativa é a redução da TJLP, que é uma das bases dessa composição. Portanto, nós travamos até. E a expectativa é que essa taxa de juros final, ao tomador, possa reduzir com a queda da TJLP. E isso tanto para a BNDES quanto para o Banco do Brasil? Exatamente. Exatamente. Os 5 bilhões de reais estão travados nessas taxas. Travados nas empresas com até 3,6 milhões de reais, micro e pequenas empresas. O que é muito importante, porque nós estamos dirigindo esses recursos para essas empresas. Eu gostaria de perguntar também, aqui a informação em relação a empregos, fala na contratação desse menor empreendiz, até 100 mil, mas em relação a empregos novos gerados, tem alguma expectativa? E eu queria perguntar também sobre uma coisinha de política. A prioridade é a contratação de jovens na condição de aprendizes, o que é muito importante. Quando nós abrimos a taxa de desemprego, nós vamos verificar que são os jovens os mais atingidos por essa condição. A taxa de desemprego que nós temos hoje, 18% desta taxa, 18% dos jovens estão desempregados. Evidentes que as nossas políticas buscam exatamente estimular a contratação da juventude. Primeiro. Segundo. Nós queremos, com este apoio a este crédito, preservar essas empresas e preservarem até um milhão e meio de impostos de trabalho. Esta é a ideia para esta linha de crédito. Ministro, eu queria... Ah, desculpe. Nós estamos atravessando, estamos na travessia de um processo de crise, e esse capital de giro é o oxigênio para manter viva a empresa e os empregos que elas geram. Porque a micro e a pequena empresa são as grandes geradoras de emprego na proporção do capital aplicado. As grandes empresas são muito mais investimento, tecnologia, do que emprego. A pequena empresa é exatamente ao contrário. Portanto, é fundamental esse oxigênio dado na travessia. Ministro, por gentileza, eu queria só aproveitar a oportunidade, já que os senhores estiveram com a presidente Dilma, para perguntar se ela, na conversa ou depois da audiência, chegou a manifestar a intenção de dar entrada no Supremo com algum novo recurso para tentar evitar que o processo de impeachment siga adiante, algum outro tipo de conversa, negociação com outros setores. Como é que está o estado da presidente hoje? Qual é a expectativa dela em relação? O presidente Dilma segue determinada, firme, naquilo que ela entende é a sua responsabilidade constitucional, preservar a Constituição e a democracia no país. O seu mandato é a expressão da vontade popular. Ela vai continuar aquilo que ela tem anunciado, cumprindo com a sua responsabilidade, com determinação, com firmeza e buscando em todos os espaços a legalidade, a Constituição e a democracia. Isso significa continuar com o debate junto ao Senado, junto ao Supremo Tribunal Federal, como instâncias. Isso significa também preservar o diálogo junto à sociedade brasileira. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Felipe Matoso, do Portal G1. Aproveitando o ensejo do assunto político na entrevista, a presidente chegou a mencionar, o senhor avalia de alguma forma, como que a presidente deve ficar agora nos próximos dias, se ela vai ficar no Alvorada, se já dá como certo uma derrota no plenário do Senado. Como é que devem ser esses próximos dias? Não tratamos dessa situação. Não tratamos. Não tratamos. O presidente Afif Domingos, Daniela, da TVNBR, da Voz do Brasil. Em relação a esses municípios, esses 81 municípios, onde que a gente vê, descobre esse mapa da violência? Os senhores têm quais são os prioritários? É, a relação são os municípios de baixo IDH, e que normalmente estão nas grandes regiões metropolitanas do país, que é onde, por coincidência, tem o maior índice de violência e onde a gente acaba perdendo a guerra para o crime organizado, que tem capacidade de cooptar esses jovens por falta de oportunidade de trabalho. Então, a nossa visão é focada em cima deste item, porque é o nosso papel social, inclusive utilizando recursos públicos que não são subsidiados. Precisa deixar bem claro, esse dinheiro não é subsidiado. É um dinheiro com uma taxa de juros relativamente bem mais barata do que aquela que está sendo praticada no mercado hoje. Só desculpa aqui para deixar claro, me ajuda aqui. Estas linhas são nacionais. Todas as agências financeiras que vão operar com essa linha através do BNDES e do BBN a nível nacional. O que o SEBRAE corretamente está priorizando, só para evitar, são os municípios... Para a contratação do aprendiz. Mas são linhas nacionais. Tudo bem, gente? Obrigado. O BNDES é FAT. Todo mundo. O BNDES é FAT. FAT. Do BNDES, FAT condicional. E para esta operação, através do Banco do Brasil, os recursos são dos depósitos especiais, programação de depósitos especiais, que são gerenciados pelo Codefat. FAT. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto